Vamos a apresentações no Nubia M2, Xiaomi Redmi 5 Plus. Tenho recebido várias massagens no Instagram e não só, a perguntar-me quem é que é o melhor a fazer o benchmark, um tutu, quem é que tem a melhor performance. Então, decidi fazer o teste. Vamos a isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto